Agora você que nos assiste pelo YouTube e Facebook terá mais meia hora de debate no Jornal da Cultura com plateia, uma iniciativa inédita no telejornalismo brasileiro. Toda quarta-feira é assim. A plateia e quem nos acompanha pelo Twitter, pela hashtag Jornal da Cultura, podem interagir com os nossos comentários e fazer perguntas. E continuam na bancada o historiador Marco Antônio Villa e o filósofo Mário Sérgio Cortella. O tema de discussão desta quarta-feira votado pelos internautas no Facebook é delação premiada. O ex-ministro do PT, Antônio Palocci, em depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro, fez várias acusações contra o ex-presidente Lula. As revelações fazem parte de um acordo de delação premiada entre Palocci e a Força-Tarefa da Lava Jato. O uso do recurso da delação premiada tem dado bons resultados, mas ainda gera dúvidas sobre a sua aplicação. Foi com a Operação Lava Jato que as delações premiadas ganharam destaque e mostraram resultado, tanto pela prisão de grandes executivos, empresários e políticos, quanto pela recuperação de milhões de reais, fruto de corrupção. Ainda assim, no início da operação, muitos resistiram em confessar os crimes e entregar os cúmplices. Foi o caso do maior empreiteiro do país, Marcelo Odebrecht, que só decidiu falar depois de dois anos preso. O ex-ministro Antônio Palocci, preso em Curitiba, depôs hoje e denunciou a entrega de dinheiro ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. Outro que acaba de fechar a delação foi o operador financeiro do PMDB, Lúcio Funaro. Entre os nomes entregues por Funaro estaria o do presidente Michel Temer. A delação premiada é sustentada por um conjunto de leis que tem como referência, no acordo, a lei do crime organizado, o que dá ao delator o direito à redução da pena, de troca de regime penitenciário para o mais brando e até o perdão judicial. O que a delação nos traz, ou seja, o resultado, o combate à impunidade, etc., é benéfico e é o que a sociedade busca, a gente tem que utilizar esse meio. Agora, quando a gente entra numa equação moral onde os fins justificam os meios, a tendência é perder um pouco os limites deste finalismo e aí é preciso ter cuidado. O dono da JBS, Joesley Batista, fechou o acordo de delação premiada em abril. Além de acusar o presidente da República de corrupção, ele assumiu ter dado propina a quase 2 mil políticos, mas com o acordo ganhou perdão judicial de todos os crimes confessados na delação. Só que a revelação de gravações entre Joesley Batista e o braço direito dele nas operações de propina, Ricardo Saldi, pode comprometer e até anular os benefícios da premiação. É que eles são suspeitos de sonegar informações. Porque no final, a realidade é essa. Não, não vai ser preso. Nós sabendo que não vai, vamos fazer tudo, mesmo ser preso. O questionamento da validade da delação dos donos da JBS pode abrir caminho para a defesa dos políticos denunciados. O próprio presidente Michel Temer disse hoje que tudo não passou de uma armação, como havia declarado anteriormente. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, deixou claro que possíveis omissões dos delatores não anulam as provas conseguidas até agora. As gravações de agora podem ser usadas pelos advogados de defesa como argumento para pedir a nulidade dos processos contra seus clientes. A grande crítica que tem sido feita a essa delação é que ela foi um pouco artificial. Alguns dizem que as provas foram produzidas para se obter o benefício e não é essa a ideia da delação. Há uma curva de aprendizado institucional para que as negociações sejam mais bem feitas, os termos sejam mais bem feitos, os benefícios sejam mais dosados. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de alguns crimes cuja única prova, o único meio de conseguir punir essas pessoas é por meio de informações vinculadas por delação premiada. Cortella, a delação é um instituto muito novo no Brasil, muito recente, é claro, está suscetível a erros. O que não pode é pegar tudo que foi feito e jogar na lata de lixo e falar que essas delações não servem porque elas são feitas, não têm provas, não são embasadas por provas. Tudo isso que aconteceu no Brasil, todos esses escândalos de corrupção, é uma falácia, são uma falácia. Se você observar, a gente tem aí uma questão muito séria. Primeiro que nós não teríamos o aclaramento de muito do que aquilo agora vem à tona se não fosse esse instrumento legal. Por outro lado, há uma tentativa no ponto de partida, apesar de ela estar em uso a menos de um quinquênio, há uma tentativa de desmoralizá-la no ponto de partida, porque no Brasil a ideia de delator, o chamado X9, o dedo duro, é uma coisa que sempre muito pega mal desde que a gente é criança. Na escola, a professora, quando alguém atirava uma bolinha de papel, um giz, virava e falava, quem foi? Aí ninguém falava nada. Dá a impressão de que aquilo, sim, é que era solidez moral, era bravura, era um combate valoroso contra a autoridade. Eu acho que a gente deveria retomar cada vez mais o nome mais correto, inclusive o que está na lei, que é de colaboração premiada. Porque a noção de delação, ela carrega um vício ético dentro dela da palavra. Colaboração é outra coisa. Você diz, mas o resultado é o mesmo. Mas a percepção na sociedade da palavra colaboração é muito diversa da ideia de delação. É como o mesmo tipo de sequestro semântico que recebeu a lei seca. Como se a lei proibisse que você bebesse. Ela não proíbe que você beba, ela proíbe que você dirija após beber. Ela não diz não beba, porque isso não é tarefa do Estado, do poder público. Ela proíbe que você dirija. Ao usar a palavra lei seca, a sensação que dá é que o poder público está interferindo na minha decisão pessoal. E ela não é uma lei seca, ela é uma lei contra a direção após o uso de álcool. Por isso, acho que o Brasil se beneficia sim. Mas a gente precisa ir desentortando esse ponto de partida que foi chamado de delação a algo que é uma colaboração. Ninguém, né, Vila, gostaria de precisar de uma delação para investigar todas as coisas. Mas, sendo sem tortura, eu acho muito bom. Vamos lá, uma pergunta aqui da plateia. Boa noite, meu nome é Luiz Gustavo, minha pergunta vai para o Vila. Nós vimos recentemente que o Instituto da Delação Premiada vem sendo muito utilizado e fechado com a Procuradoria, com os procuradores de Curitiba e a Polícia Federal. A delação da JBS foi muito criticada. Na sua opinião, se ela tivesse sido melhor utilizada do ponto de não conceder tantos benefícios à JBS, teríamos o melhor resultado hoje? É provável que sim, veja que foi em Brasília, né? Na verdade, havia uma disputa de protagonismo, inclusive dos holofotes. O Janot ficou certamente enciumado com o papel que a Lava Já teve. E também, isso atingiu até o STF. Tem ministro do STF que tem ódio do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro acabou personificando o que é a justiça para a população brasileira. Tem ministro do Supremo, um deles que está em Paris, não entendo como eles viajam tanto, há duas semanas viajando. Depois diz que tem excesso de processo. Trabalhar que é bom, nada. Então, a PGR conduziu muito mal em Brasília. E o Janot, por isso que quando eu sempre chamava, ele enganou, acho que ele vai estar terminando seu mandato de uma forma que ele sempre foi. Ele foi um péssimo procurador. Agora, se fosse em Curitiba, seria diferente. A lei, e aí eu concordo, realmente concordo. A lei é muito boa. Seria bom que nem precisasse aplicá-la. Mas é o êxito que ela já teve em tão curto espaço de tempo. O Vladimir Aras, procurador responsável pela área do Ministério Público Federal, que cuida do relacionamento internacional, ele apresenta números fabulosos do dinheiro que voltou para o erário ou para as empresas. Isso é muito importante. Alguém vai dizer assim, é, mas isso é 10%, 5% foi roubado. Não sei, mas já está bom. Então, o papel da delação, ela é fundamental. Porque sem essa informação, o Rubens Gleiser disse, um dos nossos entrevistados, foi perfeito. Sem essas informações, nós não chegaríamos a esses criminosos. E, por fim, o presidente e outros políticos do Congresso Nacional são oportunistas. Eles estão fazendo isso no sentido de desqualificar o produto, as provas. Então, é importante separar as duas coisas. Uma coisa é a família Batista e os diretores. Outra coisa são as provas. Se eles são tudo isso que nós já falamos, mas as provas estão aí e configura crime. A mala do Rocha Loures foi recebida a serviço do presidente da República, de acordo com o diálogo do Palácio Jaburu. Eu estou me referindo... E aí o presidente não fica nervoso, porque eu sei que ele não gosta disso. Mandou um recado através de um amigo, inclusive, ele que devia falar comigo, não, amigo. Isso eu estou dizendo, porque eu falei, quem é homem, homem fala na cara, né? A questão... O que ele diz para o Joesley? É um homem da minha estrita confiança. Ele diz o Rodrigo Rocha Loures. Lembre-se que esse diálogo é fundamental. O Joesley fala, o Geddel não dá mais para ser, porque o Geddel estava embaralhado. Aí ele sugere o Rodrigo. Ele fala, pô, o Rodrigo é o meu homem de estrita confiança. Então, quando ele recebe a mala, alguém vai dizer assim, foi tudo armação. Se o Cortella, eu, alguém manda pegar uma mala, né? É porque... E entregar a mala para alguém. E a pergunta é, por que o Rocha Loures está solto também? E a mala? A mala não era para o Rocha Loures. Ele ia receber 35 mil. Dos outros 4,65, ia para quem? Eu até sei. Mas, se eu falar, vai dar problema, né? Olha aqui, vamos registrar você que nos acompanha. E pode mandar mensagem aqui pela hashtag Jornal da Cultura. A Aline Medeiros está dizendo, confissão de crimes agora virou motivo para perdão? Parece que a delação premiada perdeu o sentido. O Marcos Udi, essas delações estão parecendo mais negociações premiadas. O Franz Josef, agora que os corruptos tiveram seus dinheiros apreendidos, esperam pelo pior. Aumento dos tributos, combustíveis e reformas. Cortella, agora tem que ter outro cuidado. Eu fico pegando os pontos aqui de desconfiança, na verdade. Tem que ter um outro cuidado com as delações futuras, ou os futuros delatores. Se você derruba essas delações atuais, ou não dá aquela segurança jurídica que as delações oferecem, que você até falou, muda o nome, que é colaboração, quem dá a colaboração recebe algo em troca. Exatamente. Se eles não receberem esse algo em troca, eles não vão delatar mais. E nós vamos perder aí o bonde, hein? A questão é que, no modo como as coisas estão chegando, pouco restará para alguns fazerem delação. Isto é, o aclaramento que alguns já estão trazendo à tona, ele é tamanho, que aqueles que têm alguma coisa a dizer, ou eles se organizam ao novo e entregam isso de vez, ou não haverá esse território. Nesse sentido, não tem como nós imaginarmos que haveria já a desmoralização. A maior desmoralização não é a presença de muitas delações, é que elas não tenham efeito algum. Se não tiver, isto é, se ficar tudo como se não tivesse acontecido, se a gente fingir que não aconteceu, é estranho. Usando uma frase antiga, que vale para quem não é vegetariano, transformar porco em salsicha ou linguiça é fácil. O contrário é que é difícil. Não dá para você pôr salsicha de um lado e sair porco do outro. Isso significa que depois de feito e agora, o que nós vamos fazer com isso? Nessa hora, vale sim o modo como está sendo feito. Vai aperfeiçoar? Tem só cinco anos quase de uso? É uma coisa nova na nossa cultura? Como a democracia é nova para nós? Ela não tem 30 anos ainda, de fato, expressivo. Portanto, a gente ainda precisa cuidar melhor. Mas não é porque tem que cuidar melhor, que a gente descarta só porque chegou onde tinha que ter chegado. Vamos aqui a uma pergunta da plateia. Boa noite. Posso perguntar para os dois? Pode, seu nome, por favor. Desculpe. Maria da Piedade. Ok. E sobre a delação, eu acho assim, que como o professor Vila sempre fala, aqui no Brasil tem jabuticaba, que é original, e a nossa delação também é só aqui no Brasil, e ela é premiada. Então, feita por políticos que também estão envolvidos, empresários. Então, eu questiono assim o futuro dessa delação para o nosso processo democrático. Vai, Vila. Eu acho que, como foi destacado aí pelo Corté, você precisa dar um benefício ao delator, senão não há delação. Ele espera a condenação da justiça e fica lá até quando for possível. Usa de tudo que a lei permite, trabalha um dia para três dias para descontar um, faz tudo aquilo. Que a lei permite até ele sair da prisão e tal. Afinal, as nossas penas são muito leves no Brasil, inclusive para crime de corrupção. Basta ver a ação penal 470, processo no mensalão. Então, você precisa dar algum tipo de benefício. A questão toda que envolve o caso da JBS é que os benefícios concedidos foram considerados por todos nós, acho que por muita maioria, como excessivos. Eu acho que aí é que é o problema. Que você precisa dar algum tipo de benefício em que ele cumpre parte em regime fechado, parte em semiaberto, parte em prisão domiciliar, que ele tenha compromisso de uma série de atividades que ele possa desenvolver em relação à sociedade, uma série de serviços comunitários. Em suma, então é isso que precisa ser aperfeiçoado. Agora, você precisa dar alguma coisa, senão ele não apresenta as provas. E a delação, ela é fundamental. O que nós sabemos através dela nos últimos anos, é triste, né? Alguns falam assim, poxa, não aguento mais que só fale em corrupção. O duro é que nós somos no Ocidente e o país mais corrupto. E se as instituições republicanas funcionassem no Brasil, a gente não teria tanta corrupção. Porque é uma visão muito poliana do Brasil. Dizendo, não, está tudo bem, olha o que está acontecendo. O que está acontecendo mostra que não está bem. E a reação da justiça, claro que ela ocorre depois do fato. E ela nunca consegue repor a situação anterior. Mesmo com multa, mesmo com a parte da devolução do dinheiro, porque o prejuízo, esse acaba se perdendo, a maioria dele. Na guerra e na ditadura, seja onde for, a regra para o prisioneiro é ou fala ou morre. E, portanto, é disso que a gente recusa. Isso é tortura, é ameaça. O uso da delação, com o nome que tem, da colaboração, se ela não chega à ideia de brutalidade, se ela não é algo que é um suplício, mas que ela promete aliviar o suplício, que é a perda de liberdade e patrimônio, e coloca, ela ganha hoje no Brasil um papel. Eu não acho que tudo é cabível como esse modo do instrumento. Mas, sem ele, o Brasil jamais, jamais teria a mínima noção. O jornal inteiro de hoje não existiria quase, exceto a visita do Papa à Colômbia, porque o restante foi tudo resultado do que nos contaram, e que a gente só desconfiava, mas a gente não dizia. Olha aqui, pelo Twitter, o Lucas Soares está perguntando, é possível ter uma perspectiva positiva na atuação da PGR com Raquel Dodge à frente da instituição? Então, veremos. É. O veremos, claro, não é uma coisa de desejo e nem uma dúvida metódica cartesiana, assim, não sei não, não é essa. Veremos significa, quando ela assumir agora, mostre concretamente qual é a sequência que dará aquilo que é correto dentro da que a PGR vem fazendo e que ela corrija aquilo que, de fato, parece fora do prumo dentro da sequência. Agora, não dá a priori para dizer. Eu fiquei assustado quando ela foi visitar também o atual presidente da República, fora da agenda, porque fica sempre alguém que tem a responsabilidade de cuidar, que é procurador, que está cuidando em nosso nome, procurador, cura por nós, cuida por nós, não pode se dar a esse tipo de passeio. Mas acho que o veremos não é um desejo, é só uma cautela. É, eu acho que é isso mesmo, é por aí mesmo, porque ela cometeu esse erro primeiro de ir visitar o presidente fora da agenda. Segundo, deixar que a posse fosse no Palácio do Planalto, aí não dá. Aí teve de voltar atrás, a posse no Ministério Público Federal, que é correto, ela cometeu alguns erros. Vamos dizer que são alguns escorregões políticos ou do momento de tensão que vivemos, vão dar um certo desconto, mas é preocupante. Agora, vai ser a ação concreta dela, e ela sabe que a população brasileira nunca esteve tão vigilante. Esse é o lado bom da coisa. Nós nunca... O interesse por política nunca foi tão grande no Brasil como hoje. Então, está todo mundo indo marcar, como aquela marcação de futebol antigamente na Itália, que era marcação homem a homem, era uma coisa horrível e tal. O cara ia até para o vestiário junto com você. Então, era aquela marca... Então, ela sabe, nós estamos marcando a Raquel. E se ela pisar outra vez na banana, vai ter problema. Vamos lá, uma pergunta aqui da plateia. Pode fazer. Boa noite, meu nome é Djalma. A minha pergunta é direcionada ao professor Cortella. A gente sabe que a questão da delação já é algo que acompanha a humanidade há muitos e muitos anos, muitos séculos. A gente pode ver que ela, desde a era da Bíblia, na época da Idade Média, chegou ao mundo moderno. E hoje é um assunto muito atual, muito discutido aqui no Brasil. Apesar de que ele é um assunto novo, a filosofia nos ajuda a entender isso também. Ponte já mesmo falava que a gente tinha que ter um pensamento constante para questionar o mundo, a realidade. E a gente sabe também que a questão dos valores éticos da época era uma coisa, hoje é outra. Mas o fato é que hoje a gente vive uma crise de ética muito profunda e muito forte que não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Em suma, a minha pergunta é, você acredita que a questão das delações premiadas pode significar algum perigo para o Estado Democrático de Direito? Penso que não, desde que ele continue um Estado Democrático de Direito. Se ele perde aquilo que é o direito que a democracia estrutura, aí seria. Mas a delação em si, ou a colaboração, como é o nome legal, ela não representa, no meu entender, nenhum tipo de risco. Inclusive porque, até o momento, poucas das coisas levantadas por quem fez a delação, poucas delas se mostraram falsas. Não são tantas. Aliás, como dizia o finado, ministro Teori Zavascki, você puxa uma pena, sai uma galinha. Puxa outra pena, sai outra galinha. Portanto, não acho que haja aí esse risco. O meu risco, no meu entender, o risco maior é de dupla natureza. Primeiro, em relação à nossa democracia. Primeiro, que a gente se canse de ficar discutindo, debatendo, dando notícia, refletindo e achando tudo bem. Não aguento mais. Porque quando a gente não aguenta mais, aqueles que aguentam, eles seguem adiante, fazendo até o que não deve. Segundo, que a gente perca a possibilidade de dar uma saída democrática a uma crise que a democracia permite. E ter aí uma solução que seria autoritária, de qualquer canto, que isso colocaria a perder décadas de trabalho. E, nesse tempo, seria algo que arriscaria, de fato, nosso futuro. Mas eu mantenho, assim, a esperança como uma coisa boa. A vigília cívica. A vigília cívica. Ficar desperto. Vigilante. Tudo passa pela política, não é, Vila? Principalmente pela escolha dos seus políticos. É, passa. Passa, é. É, o nosso não é política. Aquela história, se o Alexandre Magno estivesse no Brasil e fosse a cidade de Gordo cortar o nó para conquistar a Zé Menor e o Mundo, conhecido de então, ele veria que a questão central é a questão política. Na hora que nós desatarmos o nó, mas não é fácil desatá-lo. Aí é que é a grande questão. Veja que as regras eleitorais para a próxima eleição dificilmente vão ser diferentes do que a anterior, de 2014. Portanto, como é que é possível se renovar se você não tem instrumentos para renovação? É um nó. Vai ser votado o quê? O fim das coligações e a cláusula de desempenho, que é 1,5, tal, que é muito baixa, tal. Mas e o resto? E as outras questões que envolvem a questão da eleição? Então, tudo indica, e é triste dizer isso, eu disse isso na semana passada aqui, parecia ser, mas é a minha visão, vai ter uma grande, nessa, se nada mudar, em 2018, vai ser uma grande frustração eleitoral. Porque imagina essa possibilidade de mudança, mas nós não temos legalmente instrumentos para mudança, infelizmente. Você está acompanhando o Jornal da Cultura com a plateia, vamos seguir aqui até as 10h45, o Marco Antônio Vila, historiador e filósofo, o Mário Félio Cortella, e a plateia aqui, mas você pode mandar mensagens pelo Twitter, para a hashtag Jornal da Cultura. Eu vou até ler algumas mensagens que chegam aqui, Rafael Barza, dizendo, William, estou numa dúvida cruel, como cidadão comum, se essas malas cheias de dinheiro tivessem em minha casa, seria preso? Não se você tivesse declarado a receita, né, Vila? Não seria preso. O Breno Carvalho, a corabalação premiada é um instrumento fabuloso para apurar a corrupção do Brasil. A questão é que estão nos mostrando. O Marcos Paulo Miranda, acordo de Joélio Batista, já acumula tantas polêmicas e pontos nebulosos, que pode colocar em xeque a própria delação. Vamos à pergunta aqui da plateia. Boa noite. Cortella. Seu nome, por favor. Sou Rodrigo. Rodrigo. Boa noite a todos. Cortella, para nós que gostamos de ditados, parece que em casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Será que a nossa cultura consegue acompanhar no mesmo ritmo em que os acontecimentos vêm se acumulando, de um país historicamente violento, difícil, onde ainda se aplaude muito a canalice, será que a gente consegue promover democraticamente? Eu sei que a esperança é essa. Mas será que a gente consegue promover essa mudança em um período em que se acumulam tantos fatos políticos complicados? Será que a gente consegue ter uma visão melhor como povo, como sociedade, para nos estruturarmos e reagir? Porque parece que a correlação de forças não muda. Parece que mudam os nomes que entram e saem. Eventualmente não. Está aí o Renan Calheiros há tanto tempo, com tantos processos. Mas será que a gente consegue um dia mudar esse curral eleitoral, esses redutos que vão fazer o poder passar por mãos diferentes? Porque parece que hoje só entra na política aquele indivíduo que não tem como colaborar. Como é que a gente pode fazer isso acontecer hoje e se você acredita que muda? Eu acho que a gente, sim, é capaz de alterar, mudar o Brasil. Não conseguirá ser o mesmo, depois de todo esse processo, nos últimos 10 anos. Mas não será um processo tão veloz, no meu entender. Haja vista que as eleições que aconteceram no ano de 2016, elas não necessariamente fizeram uma escolha de vereadores ou prefeitos no conjunto majoritário dos municípios que fosse relevante enquanto uma nova direção. Há um processo de absorção disso, de digerir aquilo que são esses fatos que demoram um tempo. Afinal, foram algumas décadas de um alinhamento político. Lembrando que eu lembrava também, de novo, aqui outro dia, citando o grande, o especial, o nosso escritor que mais trabalhou, essa ideia que dizia que o Brasil não tem povo, tem público. O Brasil não tem povo, dizia o Lima Barreto, tem público. Isto é, tem espectadores que ficam vendo passar. Não é casual que isso seja marcante. Mas eu acho que a gente consegue, se nós mantivermos a firmeza, o Estado, como eu brincava, um pouco de vigília em relação a isso, e não sermos passivos, porque, no momento, no Brasil, a passividade, ela é uma expressão de cumplicidade. Ser passivo significará, mais adiante, até na nossa história, ser cúmplice, o que é muito pior do que ser apenas passivo. Mais uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Henrique. Gostaria de perguntar para ambos também. A minha pergunta é com relação à validação das delações, que, muitas vezes, a gente vê os políticos tentando tirar a legitimidade do delator, falando que a delação não teria validação se não tivesse acompanhada de provas. E também eu gostaria de saber de vocês qual é o poder que a gente dá para o delator, considerando uma delação como a do Palocci, que pode abalar o sistema financeiro, assim por diante. Obrigado. É, eu acho que é. Vamos ver o que vai acontecer. Porque tem questões, quer dizer, a questão do Palocci, para começar pelo final, alguns falam, falam assim, ah, mas isso pode abalar o mercado. Eu sempre brinco que ninguém me apresentou o mercado. Eu não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, se é moreno, se é descendente oriental, eu não sei. O mercado, me lembra, durante o regime militar, na página 3 do jornal O Estado de São Paulo, que vocês podem consultar agora pela internet com muita facilidade, tinha dois brilhantes polonistas políticos, Vilas Boas Corrêa, do Rio de Janeiro, e Carlos Chagas, do Brasil. Era a leitura minha, a diária eu passava necessariamente pelos dois. Assinava um CC e outro VBC. E eu lembro que parecia sistema em letra maiúscula. O sistema não quer isso. Mas quem é o sistema? É o sistema. Mas quem é o sistema? O sistema quer caçar parlamentares do MDB, que era o partido de oposição. Eu nunca sabia que era o sistema. O mercado também eu não sei. A questão é que, independente se vai cair, vai ter um traumatismo no sistema financeiro ou não, isso tem que ser levado ao fim. Agora, há uma questão importante que envolve indiretamente a questão das delações, que são os mecanismos de controle do Estado brasileiro. Só tem essa corrupção porque não há controle algum. Se você tem mecanismos de controle efetivo nas prefeituras, governos estaduais, União, nas bancos e empresas estatais, você não tem corrupção desse jeito. Agora, quem poderia fazer isso? Bem, de um lado, os tribunais de conta. Os tribunais de conta nos estados, são 27 unidades da federação, estão todos corrompidos. O do Rio de Janeiro, chegou o momento que eles se reuniam na cadeia, estavam todos presos. Quer dizer, era um negócio inacreditável, o Tribunal de Contas do Rio. O de São Paulo tem bandido, porque a gente fala do Piauí. São Paulo, Rua Bittencourt, Rodrigues, se passar um camburão, leva uma parte. Robson Marinho, onde está Robson Marinho? Por exemplo, do metrô, cadê o Robson Marinho? E o Eduardo Bittencourt? Vamos dar nome aos bois, porque esse é o problema. Nós temos, talvez, medo. Tem de dizer, dá o nome aos bois. Eduardo Bittencourt, bandido. Robson Marinho, bandido. Em qualquer país sério, estariam presos. Então, os tribunais de contas passam pela Bahia, são terríveis. São Paulo, a capital, tem até do município. É um absurdo, que é um prédio pavoroso, que deve ser implodido lá no Ibirapuera, que não serve para absolutamente nada. Então, os tribunais de contas não funcionam, deviam ser extintos. A questão que se coloca, e a CGU, no caso da União, também não consegue nada. Então, você tem um Estado que é fácil roubar. O duro é ser honesto. O inverso, ser honesto dá um trabalho fabuloso. Roubar é muito fácil. Cortella, temos mais dois minutos. É muito difícil lidar com essa questão no campo da justiça por uma razão. A colaboração premiada ou dolação premiada, ela pressupõe que haverá honestidade no bandido. Isto é, que o que ele vai dizer é correto, verdadeiro e, ao mesmo tempo, relevante. Nossa justiça não pode, como não é mesmo completamente ingênua nessa questão. Se você tem alguém que, por que está preso, porque desviou, é corrupto, é salafraio, pirateia, dilapida todo patrimônio que consegue, guarda dinheiro, deixa a mala escorrer, põe em cueca, seja lá o que for. E aí você tem que acreditar que, a partir dali, quando ele fala, o que ele fala é correto. Nessa hora, é complexo. Por isso, tem que haver outras peneiras para tirar dali um pouco o que é o joio, o que é o trigo. Mas também não se pode desprezar, porque como o delator ou colaborador está com a sua liberdade ou patrimônio em risco, eventualmente até a própria vida, depender, ele dá uma certa veracidade às questões. Mas é uma das contradições que a filosofia gosta de lidar. Isto é, você ter de crer no mentiroso, que era mentiroso antes, e agora você dirá, talvez, não deva mais ser. Por isso, tem que se cercar de outros lugares. Como dizia aí, concluo, meu âncora, como dizia o Leonel Brizola, mingau quente, a gente come pela beirada. Então, tem que ir pela beirada até chegar no lugar. Muito bem, como o nosso tempo já se esgotou e não tem mais tempo para perguntas e respostas, mas eu vou fazer uma por esse motivo, porque não tem tempo para resposta. É do Renata aqui. William, pergunte ao Vila se, em meio de tanta desgraça, o Santos vai ganhar algum título esse ano. Não dá tempo. Libertadores da América. E são dois santistas. Dois santistas. São dois santistas, um portela também. Estamos encerrando mais um Jornal da Cultura com plateia, programado sempre para as quartas-feiras. Qualquer telespectador, qualquer grupo de amigos, seja da escola ou do trabalho, pode se inscrever para vir aqui ao estúdio através do e-mail plateiajc.tvcultura.com.br. Nossa produção entrará em contato. Agradeço a presença dos comentaristas, Marco Antônio Vila e Mário Sérgio Cortella. E a da nossa plateia, formada por nossos telespectadores. Uma ótima noite para você e um ótimo feriado também. Agradeço a presença do Vila e Mário Sérgio Cortella. Agradeço a presença do Vila e Mário Sérgio Cortella.